Sábado, a cidade de Araguaína vai virar a capital do futebol tocantinense. Chegou a hora da decisão, a grande final. Quem vai soltar o grito de campeão? No primeiro jogo, o União venceu fora de casa e joga pelo empate. Viu bem, o Jean dominou, vai fazer! Para o Tocantinópolis, só a vitória interessa. No meio, a cabeçada! Tocantinópolis, estádio Mirandão, às dezoito e trinta, União e Tocantinópolis. Transmissão na TV Cidade, canal doze ponto um, TV Meio e nas nossas redes sociais. Tocantinópolis, decisão, é com a melhor cobertura e a maior equipe esportiva do estado. Show de bola, a marca do esporte. Oferecimento, supermercados Campelo, há trinta anos sempre perto de você. Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião. Reten Hall Auto Peças, em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária. Reten Hall, o shopping das peças. Torneadora do Edson, se é pra fazer, faça bem feito. Tratores e implementos agrícolas, Rua Porto Nacional, em trocamento. Casa de Carnes Delore, tradição em vender barato. Rua vinte e cinco de dezembro, centro. Fale com João Nelore, Aranete, conectando gente com a gente. Cometa Auto Peças e Mecânica, a peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião, em trocamento. Ferrari Locações, locações de caçamba, betoneira, caçamba de entulhos e escadas. Primeiro de janeiro, bairro São João, meia três nove nove dois três oito vinte zero quatro. A Aragua Pax, a empresa de assistência familiar que mais cresce nos estados do Pará, Maranhão e Tocantins. Consórcio Unicons, com Douglas Oliveira. SOS Baterias, compre sua bateria Moura em dez vezes sem juros. No cartão, instalação e entrega grátis. Avenida Filadélfia, Santa Terezinha. DG, sorvetes e picolés, em Araguaína. Primeiro de janeiro, bairro São João, Cônigo João Lima em trocamento e Avenida Filadélfia. DG, sorvetes e picolés, a preço de fábrica. Simão Ferramentas, atender bem é a nossa ferramenta. Bengor Açaí, o melhor açaí do Brasil. Primeiro de janeiro, bairro São João. Verão e alimentos, Palmas e região, breve em Araguaína. Supermix JK e Supermix Setor Oeste, preços baixos todos os dias. Metal Borrachas, a união em busca do sucesso. Cônigo João Lima em trocamento. E Federação Tocantinense de Futebol.